Em Rio Preto, uma comunidade que tem muito, muito a comemorar, viu, e se orgulhar nesse Dia Mundial da Água. Algumas atitudes simples fizeram com que nascentes fossem recuperadas e até um lago se formasse em uma área que antes era repleta de entulhos. Quem vê essa área no Jardim São Marcos, em Rio Preto, do jeito que está hoje, nem imagina como era há cerca de dois anos. O local, antes degradado e cheio de entulhos, se tornou o cartão postal do bairro. Era muito seco, né, tinha cerca enferrujada, que poderia machucar as crianças, estivesse brincando, e o que incomodava mesmo era o lixo, era muito lixo. A única coisa que não mudou por aqui foi a presença dessa figueira centenária, que foi tombada e agora é oficialmente patrimônio público da cidade. E tudo isso só foi possível por meio da união dos moradores e uma parceria com o poder público. Até uma associação foi fundada para ajudar a cuidar da área, que em breve deve ganhar ainda mais atrativos para quem mora no Jardim São Marcos. A gente está plantando mudas nativas, onde é possível, com apoio de biólogos, né. Tudo aqui tem apoio de um profissional, então assim, a gente recebeu muito suporte de técnicos, né, desde urbanismo, biólogos. E aos poucos todo mundo contribui um pouquinho. Então a nossa intenção é essa, que as pessoas venham para cá, usufruir da área e ajude a gente a preservar. Cuidado, que está dando muito certo. O terreno fica às margens do córrego dos macacos, um dos afluentes do Rio Preto. Antes da mobilização da comunidade, várias nascentes estavam sendo destruídas e tiveram que ser recuperadas. E a lagoa que antes era degradada e cheia de lama, aos poucos dá sinal de vida novamente. Hoje, ela é cinco vezes maior do que era antes e abriga peixes e recebe a visita de árvores. E a ideia é continuar recuperando esse espaço. Aqui onde nós estamos, em breve vai se transformar numa pista de caminhada para os moradores do bairro. Por tudo isso, quem faz parte da comunidade e acompanhou toda essa mudança de perto, sente orgulho de ver o espaço como está agora. A Ivone é uma dessas pessoas. Ela mora no bairro há 10 anos e sabe bem a importância que essa área tem. Vai ficar uma área de lazer, não só para nós do bairro, mas também os bairros da região. Então, para mim, está sendo maravilhoso morar perto de uma área tão bonita de lazer que vai ficar isso aqui. Para este geólogo, o esforço dessas pessoas é importante não apenas para quem mora naquela região da cidade, mas vai deixar um legado para todos os rio pretenses. Na medida em que você preserva essas nascentes, você está preservando cursos d'águas que vão alimentar o rio. E o córrego do macaco é o principal afluente do rio preto, da represa. E nós retiramos do rio preto, da represa, cerca de 35 milhões de litros de água por dia. No futuro, se nós inviabilizarmos a bacia do macaco, estaremos comprometendo ao abastecimento de água de rio preto. Este é mais um exemplo que a natureza nos dá de que nunca é tarde para os recomeços, por meio de atitudes que parecem simples, mas que podem mobilizar uma comunidade inteira. E apesar de parecer clichê, a ideia de que se quisermos mudar o mundo, temos que começar pelas coisas que estão à nossa volta, nunca se encaixou tão bem em um texto. O nosso papel é proteger e a natureza retribui aos cuidados que a gente tem. Legenda por Sônia Ruberti